A gente fala agora sobre a jornada das mães empreendedoras. A gente sabe que o Dia das Mães está chegando, já é domingo. Existe muita expectativa para esse dia. Então, ser uma mãe empreendedora, sem dúvida, é um grande desafio. Afinal, um filho e uma empresa exigem cuidados constantes e muita responsabilidade. É necessário conciliar o horário da escola, dos filhos, com prazos, reuniões, entre outras atividades. O empreendedorismo está surgindo cada vez mais para essas mulheres como uma opção de renda atrativa, principalmente por conta da flexibilidade. E hoje nós vamos conhecer um pouco da rotina de uma mãe empreendedora na reportagem. Ser mãe empreendedora é lidar com duas responsabilidades gigantescas. Cuidar dos filhos, da casa e de uma empresa. Pois é o que faz a Renara, mãe de dois filhos, do Gabriel, de 12 anos, e da Lana, Gabriela, de 10. Ela divide diariamente as tarefas em cuidar das crianças e do seu pequeno empreendimento que ela tem em casa. Eu me tornei, vai fazer sete anos em julho, que eu me tornei microempreendedor na produção de laços. Pela necessidade da minha filha, que quando nasceu, que eu tive a minha filha, que hoje tem 10 anos. E aí eu vi a necessidade dos lacinhos, que eram básicos e eu queria uma coisa mais bonita. E aí eu comecei a produzir. E aí eu comecei a produzir laços e aí com três anos depois eu comecei a vender roupas. Hoje eu faço tanto os laços quanto também vendo roupa infantil de 0 a 16 anos. Assim como a Renara, é fato que a figura da mãe empreendedora é uma realidade em todo o país que cresce a cada dia. Graças às novas oportunidades e incentivos que o mercado sempre oferece. Para a analista do SEBRAE Piauí, a mulher e mãe tem se destacado a cada dia no mercado de trabalho. Cada vez mais as mães precisam complementar a renda ou mesmo bancar toda a renda da família. Muitas são mães solteiras. E a partir daí elas precisam buscar um novo trabalho, que está difícil no mercado, o emprego, ou então empreender. Essa é uma realidade constante. As mães partem para o empreendimento, muitas vezes loja física ou online. E o online está muito forte. Elas passam a dedicar um tempo das suas atividades. Deixam de fazer suas tarefas domésticas para dedicar ao empreendimento. A partir de vendas online, ou fabricando bolo, ou vendendo roupas, ou vendendo semijóias. Mas a partir daquele sustento, ela passa a trabalhar e a ter a independência financeira para a família. O aumento de empreendimentos abertos por essas mulheres cresce a cada dia. Por isso, as possibilidades são variadas. Apesar dos obstáculos que a mãe empreendedora pode enfrentar, ainda existem oportunidades para este grupo no mercado de trabalho. São caminhos que levam a jornada mais fácil com as divisões de tarefas. Primeiro, ter a determinação, ter a persistência, garra, otimismo e conhecimento. Buscar o conhecimento. A partir daí, ela consegue agregar todos esses requisitos. Conhecimento, autoestima. E se preparar, planejar. Ela precisa ter um planejamento básico para que ela possa montar esse empreendimento com um certo nível de segurança e identificar esse nicho de mercado onde ela quer atuar. É um pouco complicada. A gente tem que mesclar o tempo, saber dividir para poder dar conta de tudo. Fácil não é. Ser dona de casa, esposa, produzir, porque os laços são eu mesma que faço a produção, vender, atender telefone, fazer entregas. É um pouco complicado, mas eu estou conseguindo, graças a Deus. É difícil, então, a vida da mãe microempreendedora? É difícil, mas é prazeroso. Quando se faz com amor, tudo sai bem feito. É verdade, Pedro. Muitas histórias de mulheres inspiradoras que estão aí no dia a dia. Na semana das mães, né? Nosso abraço às mães é domingo, né? Domingo. Tchau.